Cenas assim são comuns nas cidades de Rondônia. Só neste ano, acidentes com motos deixaram quase 6 mil pessoas feridas no estado. Mais de 50% dessas pessoas são jovens entre 18 e 34 anos. Os acidentes de moto, eles são extremamente graves, sequelantes, na grande maioria das suas vezes, levando a sérias consequências e prejuízos tanto para a família quanto para o próprio paciente e para o sistema em geral, sobretudo da Previdência, quando há uma sobrecarga daqueles pacientes que ficam muitas vezes sequelados em anos e anos de sofrimento de tratamento. Situações que poderiam ser evitadas se não fosse a imprudência. A frota de motos já é quase a mesma que a de carros aqui em Rondônia. E isso se reflete nas estatísticas. Aqui no estado, 40% das mortes no trânsito foram vítimas de acidentes com motos. Nós estamos no centro da cidade, em uma das ruas mais movimentadas. Bastam alguns minutos aqui para registrarmos flagrantes, que na maioria das vezes se transformam em tragédia. Na disputa por espaço no trânsito, alguns motociclistas acabam sendo imprudentes. Atravessam o sinal vermelho, falam ao celular, andam na contramão, ultrapassam os limites de velocidade. Esses excessos assustam e colocam as autoridades em alerta. Já é uma realidade que a gente vê crescendo no estado. Em função disso, as ações do DETRAN, tanto publicitárias quanto educativas, elas tentam atingir esse público. As ações de fiscalização também com a Polícia Militar, ela tem a ação Cavalo de Aço, que é para esse público mais vulnerável, para você poder ter condições seguras de transitar na via pública. E esses dados são alarmantes. Segundo a empresa que administra o seguro obrigatório, o DPVAT, estes acidentes foram responsáveis por 74% do total de indenizações pagas e uma grande parcela, cerca de 16%, veio para Rondônia. Dificilmente, os acidentados ficam internados menos de um mês. Maria está hospitalizada há poucos dias, teve fraturas numa perna e nem imagina quanto tempo terá que ficar aqui. A imprudência está demais. Não respeita, as pessoas não respeitam mais o trânsito, então está difícil. Ninguém sabe nem o que falar. Porque é falado todo dia, anunciado no jornal, tudo. A gente toma cuidado e continua os mesmos erros. Juarez quebrou uma das mãos, esmagou um pé e teve que amputar um dedo quando bateu em um carro. Já fez duas cirurgias. O meu pé esmagou e a mão quebrou três dedos. Ficou um tempão sem trabalhar também? É, um bom tempo. Ficou um tempo.